O diabo louco faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz O diabo louco faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez decente, atento, elástico Chegou rasgando, vibrando, chicartizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez decente, atento, elástico Chegou rasgando, vibrando, chicartizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval O diabo louco faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz O diabo louco faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez decente, atento, elástico Chegou rasgando, vibrando, chicartizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez decente, atento, elástico Chegou rasgando, vibrando, chicartizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Aí, Miquilis, aquele abraço, J.Miquilis Chegou da minha frente, chegou da minha frente